Salve galera, voltamos aqui a mais um vídeo de Zelda Adventure of Link, e vamos prosseguir com a nossa série. Eu entrei aqui nessa cidade, deixa eu só ver o nome da cidade, é o abrigo, vila de Mido, beleza. Ah, inclusive Mido, será que é assim que fala Mido? Eu não sei. Esse cara, esse nome, ele aparece, como é que fala, aquele Kokiri do Ocarina of Time, que não deixa você passar no início do game, quando você pega, quando você quer falar com a árvore de Deku, você tem que ir até ela, né, e ele fica te impedindo de ir, porque você precisa do escudo e da espada, é aquele carinha que fica te impedindo de passar ali, ele chama Mido, pelo que eu me lembro. Eu não sei se é assim que se fala, eu acredito que não, mas é isso aí. Bem, aqui eu tô dentro dessa cidade, então, vocês estão vendo ali em cima que eu já estou quase passando de nível. Por quê? Porque eu estava na Montanha da Morte, agora tá bem fácil de passar ela, porque a gente tem esse ataque. Então facilita bastante, então é uma dica boa, sempre antes de você entrar em qualquer dungeon, depois que você passou, né, a Montanha da Morte, uma dica boa é você sempre dar uma passada lá, limpa tudo, mata geral lá, que você vai sair com mais ou menos essa experiência que eu tô agora, quase 2 mil, isso é muito bom, pra gente passar de nível rápido, né. Então, eu passei tudo em off, beleza, a gente vem aqui, porque agora a gente tem que conversar com essa velhinha, olha só, a minha neta está doente, ajude-a, a gente tem que pegar um item pra ajudar essa velhinha. Esse item fica lá perto da... de qual cidade? Eu esqueci o nome daquela cidade. Bem, mas ali pra esquerda é perto daqui, perto da onde tem o Bagu. Então a gente vai passar por lá também. Provavelmente eu pensei que fosse aqui em cima, mas não é aqui em cima. Aqui em cima eu até entrei, tinha um coração que eu peguei no último vídeo, eu mostrei no último vídeo eu pegando. Vamos para cá, se eu não me engano é aqui. Ah, não, encontrei briga aqui. Eu tenho que tomar cuidado, porque como eu fui lá na montanha, eu morri, se eu não me engano, uma vez. Então eu estou com poucas... poucas vidas aqui, eu tenho que ver como é que eu vou fazer, eu não posso vacilar muito não. Vamos usando o escudo aqui, pra gente não perder o XP também, que esse pássaro tira toda a minha XP. Isso. Tá, a gente tem que quebrar aquela parada ali. Aê. Essa fada que aparece, que apareceu ali. Eita, a cara tirou a minha XP, e droga. Aquela fada, se você entrar em batalha contra ela, que na verdade você não entra em batalha, mas se você encostar nela, é aquela fada que recupera a vida. É muito bom. Você fazer uma visita a ela. Opa, isso aqui eu quero. 50, caraca, eu vou perder muita XP aqui, vamos passar rápido. Aí, senão eu já vou perder tudo que eu peguei. Estamos... Ah, olha só. Esse cara, ó, ele fica fácil de matar, porque se você pular na cabeça dele, já era. Deixa eu ativar meu escudo aqui, que eu não sei o que a gente vai encontrar. Olha aí, esse cara também. Ele fica um pouquinho mais fácil. Aí, sem... Ah, passamos! A gente vai aumentar a magia. Ah, legal. A gente tem tudo no 6, só falta o ataque. Pra gente completar aqui o máximo. Aí, é isso daqui que a gente tem que pegar. Beleza, a gente tem que levar pra aquela velha esse negócio. Bem, como eu já... Como é que se diz? Eu morri? Eu morri, não. Eu já passei de nível, eu acho que eu já posso morrer, né? Isso eu acho que vai ser bom pra mim. Deixa eu me pular aqui, me matar pra ver quantas vezes eu tô. Pelo que eu me lembre, eu morri só uma lá no início. Isso mesmo, tá certo. Eu morri, tipo, lá no início por causa de uma plataforma. Eu tava com pouca vida, então... Não faz muita diferença. Eu vou me matar aqui de novo, porque como a gente já passou de nível, já valeu a pena. Isso, vai dar game over. Vamos dar o continue. Beleza, a gente já tá com o item da velhinha, acredito eu, né? Então vamos entregar para ela. Bem, eu tava vendo ali... 2.500 pra gente passar de nível agora. Ia ser interessante eu ir pra montanha de novo, mas eu não vou fazer isso, porque senão vai ficar muito repetitivo. Talvez, antes de iniciar o próximo vídeo, eu faça isso, né? Porque eu não vou passar tudo de novo aqui junto com vocês, vai ficar muito tenso. É mais fácil eu passar em off. Vamos lá, vamos entregar o medicamento para a dona velhinha. E o bom, acredito eu, que a gente esteja muito perto de mais uma dungeon, né? Então, cara, a partir da segunda dungeon, o jogo já complica muito. A primeira dungeon é simples. Você pega as manhas ali na primeira dungeon. A segunda, ela já é bem mais tensa. Você tem que ter bem mais paciência. E a terceira, cara, já era. Na verdade, a partir da segunda, você já começa a ficar louco. Olha aí. A gente entrega essa água aí pra ela, o que ela quer. E vamos lá. Vamos lá, porque eu acho que ela vai ensinar pra gente aquela magia que a gente precisa pra passar naquele trecho. É, esse velhinho aqui com essa magia você pode voar. Isso. Tá aqui. Fada. 40. Ih, é caro, hein? Beleza. Quando a gente estiver em alguns lugares em alguns momentos também, quando a gente estiver caindo no lugar tipo, você encosta sem querer, o inimigo te joga sem querer do abismo e você vai morrer se você tiver tempo de na hora que você estiver caindo pôr o pause aqui mudar pra pra essa habilidade e ativar a habilidade você consegue virar uma fada no meio do caminho no meio do enquanto você estiver caindo e daí dá pra você fugir tipo, você não morre. Vale muito a pena você fazer isso. Deixa eu pegar uma batalha aqui fora, né? porque ali não vale a pena eu pegar batalha porque eu não quero levar dano aqui já antes de eu chegar na dungeon eu sei que vai ser aí, ó vai ser meio impossível mas vamos tentar fazer isso. Ih, cara. Sai daqui. Aí, já me tirou os 10 que eu peguei ali. É aqui por aqui eu não me lembro aonde. Cadê? Ei. Ah, aqui, achei. Já cai na ofensiva aqui. Aí. Nossa, facilita muito, meu. Esse ataque facilita muito mesmo. É aqui. Aqui a gente não pode passar a gente pega aqui essa habilidade e vira uma fada. É muito engraçado isso, cara. O Link vai ser uma fada ele fica fada desse jeito até você passar por outro lugar tipo, a gente passou aqui ele volta a ser o que era igual qualquer magia, né? Que a gente já tenha usado. Ih, cara. Eu vou usar o meu escudo. Aí, vamos lá na esquiva aqui. Não quero mais tomar dano de vocês já me deu muito dano. Aí. Ok, vamos ver. Quais mais inimigos a gente encontra. Ah, tá. É direto a dungeon. Beleza. Vamos lá, que não vai ter briga. Esse é o grande problema dessa dungeon, cara. Antes de chegar nela você já está levando porrada de tudo que está lá. porque ela fica em um lugar distante, né? Esse é o grande problema das dungeons aqui pra frente. Elas são distantes das cidades. Então, isso pode atrapalhar um pouco. Vamos lá. Terceira dungeon. Nossa, você está tirando? A terceira dungeon do game já começa com um cara aqui no início. Isso é muito ruim porque ele não... Será que? Ele não é afetado por esse ataque que a gente usa. É... Caraca. De cima aqui. Aí. Esse ataque que você usa assim não causa nenhum tipo de dano nesse inimigo. Então, a gente está na mesma contra ele ainda. Ele ainda é difícil. Mais pra frente vai ter inimigo mais difícil que esse cara. Acreditem ou não. Que vai complicar bastante a nossa vida. Olha aí, esse cara... Não, 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 não. Esse cara já é complicado. Eu não me lembro se ele é atingido pela... Pela... Pelaquele dano. Ui! Volta essa porcaria. Vou tentar. Ah, tá. Ele é atingido. Menos mal. Opa! Beleza. Ele dá 100 de XP o que é muito bom. Essa caveira. Caveira até que é simples. Não, 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 não. Não, não é simples, não. Ela mergulha. Aí. Dá 70 de XP. Bem, começou uma dungeon sem... Sem vida, né? Eu vou tentar ficar vivo. Nossa. Aqui vai ser um problema. Porque pode ser que tenha coisa escondida nesses lugares. Então, eu vou tentar não morrer aqui nesse início. Pelo menos pra gente conhecer a dungeon mais ou menos. Daí fica um pouco mais fácil pra gente. Esse bicho chato vai ficar me incomodando. Ok. Isso. Aqui tem vida. Tá. Nossa, é muito inimigo. Aí. O problema é que esse inimigo não dá droga nenhum de XP e vai ficar me atrapalhando. Então, aparece muito desses inimigos. Olha aí. Ah, cara. Não vai dar pular por cima dele porque é do tamanho do Link. Na verdade, dá, mas fica mais fácil. Se a gente for... É... Olha aí. Corre. Se a gente bater desse jeito aqui em vez de pular. Calma. Sem pressa. Vamos conhecer primeiramente a dungeon. Ali no início não tinha caminho, né? Então eu tô indo num caminho reto. Não tinha caminho, não. Não tinha outro caminho. Então eu tô fazendo aqui a reta. Enquanto isso, não... Olha ali. Vou pegar essa chave. Ainda bem que ela tá à mostra aqui. Ih, olha aí. Não. Senão ia dificultar bastante pra gente. Eu vou chegar no mergulho. Olha aí. O bom é que dá pra você se manter mais ou menos em cima do inimigo. Isso é uma vantagem muito boa contra esses inimigos. Aê! Você causa muito dano. Enquanto você não cair do lado assim dele e estiver fazendo assim, ele vai tomando dano. Se tiver uma parede te segurando do lado é melhor ainda. Porque daí ele só vai tomar dano. Ih, cara. Eu tô lembrado dessa dungeon porque eu passei 5 bilhões de vezes nesse lugar. De tanto que eu morri. Sai daqui. Ah, cara. O que eu faço aqui? Vou ter que bater na cara... Olha aí. Não! Ah, cara. Como que eu vou fazer aqui? Vai, abrir a porteira. Vai, a ideia é defender. Que agora a gente... Ah, não. Ah, cara. Eu não vou morrer pra você. Ou vou? Não, não vou. Ah, uma coisa boa é que a gente tá com mais dano. Ih, nossa. Eu não vou conseguir passar daqui. Tem que sair e entrar de novo. Como a nossa espada, né, a gente passou de nível, a espada tá muito mais forte. Então a gente mata... Opa! Mais rápido. Esses inimigos. Isso. Como a gente já matou ele, ele não aparece. Aí. Eu não posso cair aqui. É. Falei que eu não posso cair, né? E eu caio. E agora? Ih, cara. Vou ter que sair e entrar de novo. Confuso. É difícil, é difícil. É que esse cara eu tenho que matar. Como é que eu faço? Você vai ficar me atrapalhando aqui, cara? Deixa eu fazer assim. Eu vou quebrar esse. Isso. Daí qualquer coisa eu posso pular por aqui. Bem mais fácil. Ah, como é que é? Ah, seu maldito. Ah, matei ele. Beleza. Aí, agora a gente passa aqui mais fácil. Deixa eu fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Vou melhorar ali. Um espacinho aqui, porque aqui acontece isso. Aqui tem um cara. Eu vou tentar matar, mas... Não, eu não vou conseguir. Provavelmente eu vou morrer, mas eu tenho que tentar. Olha isso, cara. Defesa absoluta. Beleza. Foi a primeira vida. Não ia ser fácil. Vamos lá. Vamos aproveitar que ele deu a deixa ali pra gente. E já vamos passando. Eu vou tentar. Eu vou pra cima dele. Ih, cara. Eu já fiz errado aqui, mas beleza. Vamos lá. Menos dano. Menos dano em mim, mais dano em você. Essa magia da espada não causa dano nele, né? Onde poderia ser um pouco mais fácil, não é. Cara, ele defende... Aí. Ele defende tudo. Vamos lá. Você tá encurralado, cara. Tá. Isso acho que não é bom. Achei ele encurralado. Aí. Porque a gente tomou muito dano. Eu vou ter que sair e entrar de novo desse lugar. Eu acho que vou fazer assim. Eu vou usar o pulo. Porque senão eu não... Ah, não. É. Não sei se eu fiz direito, mas... Tá bom, vai. Tem um cara aqui. Tem um lugar pra descer. Tem coisa aqui? Não. Eu acho que vou matar esse cara. Aí. Beleza. Até que não foi tão... complicado. Já temos mil pontos. Vamos lá. Vamos pegando o ponto aqui. Cara, eu acho que eu devia ter ido de novo. Ah, deixa quieto. Vai. Eu vou... Não, 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 não. Peraí, que aqui vai ser tenso. Boa. Não, não. Repete o movimento que você tava fazendo, cara. Aí, não. Ok. Pelo que eu pude perceber, é três hits. Ou é três ou é quatro. Eu acho que é três. Tá. Aqui tinha uma... Ah, cara. Tinha uma... Uma chave. A gente tá com duas chaves. Uma vida e... Quatro, alguma coisa ali embaixo, que eu não sei o que que é. Vamos lá. Fechou esse caminho aqui. Vamos descer. Pra cá. Aqui tem uma porta trancada. Bem, vamos pra cá, porque a porta tá trancada. Então, a gente vai primeiro... O que é isso? Ah, droga. Vamos primeiro pelos lugares que estão liberados. Esse bicho é chato, hein? É bem chato. Ele vem na minha cara aqui. Vamos ativar o escudo. Que eu não... Ih, lá vem. Vamos lá, porque tu já tomou dano. Mais um. Não, não me mata, cara. Aí. São três mesmo. Mas eu morri. Ah, aqui também tem porta. Nossa. Então tá. Eu não vou descer aqui. Eu vou até o fim. Daí depois... Eu vou até o fim do outro lado. Ao invés de descer aqui. Senão eu vou me perder. Ah, cara. Não. Vai assim. Aqui tem corredor. Aqui tem corredor. Aê. Não, 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 não. Calma aí. Não se empolga. Vamos com calma. Eu não vou ficar pulando. Quando você vai andando é legalzinho você ficar pulando assim, atacando o ar. Pelo menos eu faço bastante. Eu vou colocar o escudo. Já apareceu. Aí, ó. Ele tira XP também. Olha aí. Ih, cara. Isso. Tá. Vamos descer. Ok. Qualquer coisa eu vou quebrando aqui. Eu acho que é mais seguro, né? Que essas cabeças voadoras. Eu tô totalmente sem vida. Eu só tenho mais uma vida, então. É, eu não vou conseguir, cara. Ah. Eu não vou conseguir passar de nível. Eu tenho que conseguir o dobro. Com isso de vida você acha que eu vou conseguir o dobro? Não sei. Eu acredito que não. Olha aí. O cara vem vindo de longe. Ok. Ah. Isso aqui é sacanagem. Beleza. Não aparece... Ah, chega, né? Ah, fui atingido. Bem, eu peguei uma chave ali. O que eu ia fazer com uma chave? Só isso mesmo? Deixa eu ver. A gente ficou com duas chaves. Eu vou até o final do corredor. Só pra ver o que tem. Mas eu não vou por baixo, não. Por baixo foi trabalhoso. Vamos por cima. As vezes o item da... Do negócio tá em alguma sala pra cá. E olha eu perdendo vida. Ah, cara. Ih, lá vem. Aí. Vamos lá. Então. Nosso objetivo é chegar do outro lado. Sem que essa infinidade de inimigos que estão tirando a minha XP. Ou o meu XP. Aí. Foi o que eles dão um pouquinho de... De XP, né? 5. Até que não tá ruim, não. Vou usar o escudo. Agora é a última vida, né? Vamos ver o que dá pra fazer com essa última vida. Eu vou... Eu vou primeiro à extrema direita. Depois a gente volta pra cá e tem mais um caminho pra gente fazer. Opa, valeu. Vai ser muito útil. Eu mal espero pra quando a gente pegar a cura. Daí sim a mana vai ser bem mais... Mais... Utilizada. Pelo menos eu vou utilizar muito. Vamos lá. A gente não pode morrer. Uma chave. Eita, calma aí. Pera aí, usa esse escudo. Você leva 3 ataques, cara. 3 ataques é seu limite. Só 3 ataques. Ele já me acertou muito. É, não temos muitas chances não, hein? Eu vou morrer. De qualquer jeito vai dar game over. Vamos ver se a gente consegue pelo menos explorar aqui a dungeon. Ah, cara. Enquanto... A gente não morre. Vou empurrar você. Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Ah, cara. Isso é... Isso é muito... Sacanagem. Aí, mais um. Tu vai deitar, cara. Tu vai deitar na volta aqui, ó. Vamos, cara. Vamos. Caraca, abre essa guarda, maldito. Olha isso. O cara é... É pró. Aê. Olha isso, cara. Tirou tudo. Nossa, você tá atirando. O cara mais... Nossa, eu não tenho a menor chance aqui. Eu vou morrer. Não tem nem jeito. Esse cara aqui é mais difícil do que o vermelho. Olha aí. Nossa. Ok, vou retornar aqui a essa dungeon. Ok, tô aqui no corredor. Cheguei com todas as vidas, porque a gente não... Eu não precisei explorar de novo, né? Os lugares que a gente explorou e perdeu vida, então... Tô zerado. Vamos lá. Vamos ver esse cara aqui. Provavelmente eu vou morrer nele. Vamos ver. O problema é que ele joga as paradas, né? E aí, como é que eu chego nele? Vamos ver com quantas porradas ele cai. Foi uma. E aí, cara? Tamo chegando na porta aqui. Eita. Olha ali, tem um negócio ali. Ah, peraí. Não, eu ia pegar o negócio. Eu dei quatro hits nele e nada aconteceu. Deixa eu ver. Vou levantar o meu escudo aqui. Vamos lá de novo. Esse cara é difícil, hein? Problema... É eu defender. Olha aí. Cara, é muito bom, cara. Não tem como. Olha isso. Aí, um. Nossa, muito, muito. Chega. Peraí, vai levando. Aí, pulei. Peguei o item da dungeon e levei dano. Olha aí. O cara não leva dano. Se ele levasse dano, eu já estaria morto. Ah, cara. Que sacanagem isso. Tá, dois de dano. Já levou. Três. Peraí. Estão muito rápidas essas facas aí. Cinco. Cara, cinco vezes. E me matou. Tudo. Tirou. Matou. Ah, cara. Sai. Eu não vou matar eles. Caraca. Eu cheguei aqui. Olha só. 500 de XP. Morri duas vidas no... No inimigo, tipo... No inimigo normal aqui da dungeon. Tipo, você tá andando aqui. Ah, pula. Aí. No inimigo normal da dungeon. Tipo, imagina o chefe. Como é que vai ser? Pra falar a verdade, eu não lembro desse chefe. Qual é, né? Vamos lá. Tomara que dê tudo certo. Eu já tô com uma vida. Então, a gente vai usar essa vida pra explorar a dungeon também. Até chegar no final dela. Vamos até o final do corredor. Eu vou usar o escudo aqui com tudo, né? Pra gente não se matar aqui. Eu vou tentar explorar o máximo possível da dungeon nessa vez. Tá, vai ser de novo. O problema... Ou melhor, o problema não. O foco... Como a montanha, ela já dá pra gente 2000 de XP quando a gente for lá. Bem, vamos pra cá agora. Então, tipo... Não vai ser a minha prioridade passar de nível dentro das dungeons. Em relação aos inimigos, né? Tipo, matar os inimigos exatamente pra passar de nível e depois se eu passar de nível de novo. Essa não vai ser a nossa prioridade porque o nível das dungeons já tá muito complicado, né? Já tá... Vou usar meu pulo aqui. Já tá muito elevado, então... Opa! Então, esse não é o nosso nível. O nosso nível não. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é fechar dungeons, simplesmente. Não faz mal se a gente só passar um nível no final. Aí, aí sim. Beleza? Então, a ideia é basicamente essa. O que tem pra cá? Vamos ver. Deixa aqui o meu escudo. Já, já eu uso. Tá. Já tem um inimigo cabuloso ali. Quatro hits nele. Não adianta nada. E aqui... Eu tenho que ver o caminho que eu tenho que fazer ali no meio. Parece que é no meio, hein? Porque tem dois inimigos no meio. Ah, olha aí quem tá aqui. Agora vamos comprar. Vamos comprar essa briga. Levar na cara. Você já me deu dano. Aí. Tá, duzentos. É. Tá bom. Vamos ver. É bem, pelo que deu pra entender aqui, a gente vai ter que ir pelo meio. Eu vou por cima. Eu não vou soltar esse cara azul aí. Ele não vai sair daí. Porque eu não vou enfrentar ele. Como é que eu saio daqui? Eu vou ter que usar o pulo? O pulo tá custando, né? O mesmo do escudo. Então, até que não é muito. Se a gente pegar um daqueles... Como é que se fala? Daquele frasco. Ah, não, cara. Para de tacar esse negócio. Ih, eu tô perdido. Eu estou realmente perdido. Olha isso. Quer uma batalha injusta? Aqui você tem uma batalha extremamente injusta. Ah, maldito. Aê. Bem, vamos ver. Vamos explorar o máximo possível. Eu já tô com o finalzinho da minha vida aqui. Ah, já chegamos. Tá, aqui é o chefão. Vamos conhecer ele, que eu vou morrer de qualquer jeito. Mas pelo menos a gente vai lembrar como é que é. Tá, ele não aparece. E aí? Fantasma? Da meia-noite? Ah, eu lembro. Eu lembro. Calma. Morri. Mas eu lembro como é que a gente mata ele. Cheguei aqui. Isso mesmo. Já vamos usar aqui o escudo. Bem, eu morri uma vida. Não teve como. É muito difícil. Essa dungeon é tensa. Não teve jeito. Evitei o combate, mas... Vamos lá. Quando ele passar, a gente tem que acertar ele com esse negócio. Eu consegui acertar ele da vez que ele passou. É, não consegui não. Ué, não causei dano? Ah, tá. Tem que bater no cavalo. Eu consegui acertar ele da vez que a gente morreu. Mas... Ele... Ele também causou dano em mim. Então não deu certo. Ué, eu não causei dano nele? Eu não sei se eu tenho que acertar no cavalo. Tá, eu bati no cavalo. Eu acho que é no cavalo. Vamos lá. Venha. Tem que ser... Nossa. Tem que ser no tempo dele, né? Parece que tem que ser num ponto específico aqui. Aí. Acho que eu causei dois de dano. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ficar ligeiro. Porque às vezes ele passa muito rápido. Ah, maldito. Cara, não tô causando dano nele. E aí? Vamos ver. Acho que ele tá pegando muita velocidade. Aí. Agora foi bom. Caraca, o cara apareceu daquele lado. Venha. Não causei dano. O maldito. Mas a gente já tirou metade da vida dele. Aí. Ih, nossa. Olha o que que ele vira, cara. Eu tô perdido. Vamos lá. Deixa ele... Não, 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 não. Deixa ele respirar. Vamos pra cima dele. Nossa, cara. Vai ser muito difícil esse chefe. E aí? E aí? Tá tomando porrada? Maldito. Toma aí. Toma. Ah, cara. Eu vou ter que dar espaço pra ele. Pera aí. E se eu colocar o pulo? Tá. Com o pulo, talvez eu consiga chegar perto dele. Ou não, né? Deixa eu me afastar mais. Vem, vem, vindo. Eu vou ignorar o ataque dele pra tentar pular. Quando ele parar um pouco de me atacar, né? É agora. Depois dessa sequência. Foi. Vai, eu tenho que ficar do lado dele. Ah, cara, eu já morri. Última vida. Se eu morrer, eu vou ter que fazer tudo esse negócio de novo. Vamos lá. Eu já vou direto com o escudo. O pulo eu ainda não vou colocar. Depois eu vou ativar o pulo no meio da batalha pra tentar chegar mais perto dele. O problema é que ele foge. E no extremo não dá pra gente bater nele. Opa, você ficou aí meio... No jeito, hein, cara. Tá no jeito de levar dano. Eu também levei dano? Pera aí, fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Não sai daí. Pera aí, fica aí. Fica quieto aí. Cara, o maluco já... Opa, tomou muito dano. Por que você tomou tanto dano? Pera aí, vamos aproveitar. Porque ele caiu aqui. Ele vai tomar dano na cara. Tá, pera aí. Vou usar o pulo. E vamos afastar. Vamos afastar. Isso. Vem, vem mais pra cá. Vem o máximo que você pode ver. Tá, eu não devia ter pulado ele. Toma. Olha aí. A defesa do cara é fantástica. Aí, vem tudo. Pera. Fica, fica aí. Aí, beleza. Tomou mais um. Falta dois. Aí, falta um. Ah, não. Você não vai causar dano em mim. Vem pra cá. Fica, fica. Pera. Agora, atinge. Ah, cara. Atinge. Eu não acredito. Não, você não vai me matar. Me matou. Nossa, eu vou ter que vir tudo de novo. Vamos lá. Dessa vez, eu morri duas vidas, infelizmente. Vamos ativar aqui o escudo. Tô com um pouco de menos mana. Um pouco menos de magia. Nesse início. Mas a gente não vai usar magia toda, então. Tudo bem. Aí. Ah, droga. Cara, eu queria causar muito dano nele enquanto ele estivesse em cima do cavalo. Era um momento... Era uma vantagem boa que a gente ia ter. Se a gente tirasse a maioria da vida dele. Vamos, apareça. Aí, ó. Tamo indo. Tá devagar, mas tamo indo. Aí, legal. É que o ponto é meio estranho. É meio que na cabeça do cavalo, mas não é. É um pouco antes. Não sei. Metade da vida dele já foi. O problema é que ele foge, né? Aí. Você vai fugir agora disso? Foge disso. Pera. Não, não. Boa, boa. A sequência... Ué, cara. Ele tá com a vida inteira ainda. Maldito. Você recuperou a vida? Eu causei dano em você. Você recuperou a vida? Seu cretino. Cara, falta um. Pera. Vamos com calma. Fada, não. É, pulo. Vamos ver. Aparece aí. Fica parado. Linda! Nossa, boa, cara. Beleza. Cara, eu tive que passar essa dungeon três vezes. Da primeira vez, da segunda vez que a gente chegou até aqui. Não, três não. A primeira vez, duas, eu acho que quatro vezes. Ah, nem sei. Já perdi a conta. A gente não passou nenhum nível matando, né? Matando todos os inimigos da dungeon, mas a gente passou um nível aí no final que já valeu a pena. Vai subir ali até 2,5. Tá bom demais. Eu acho que o próximo é o ataque de novo. O que vai ser muito bom. Bem, eu vou ter que voltar aqui pra cidade pra recuperar a minha vida. Nossa, a gente tá em cima da montanha. E eu aproveito esse momento para finalizar este vídeo por aqui. Se você gostou, não se esqueça de clicar aí embaixo no botão gostei. adicione também a seus favoritos, deixe o seu comentário e se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima.